A loja Vistas está com frete grátis para todo o estado de São Paulo, lojavegana.com.br A Sadia está lançando mais dois produtos sem nada de origem animal na sua linha Veg e Tal. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, todos os itens que tem agora nessa linha Veg e Tal, contando os anteriores e esses novos, e alertar também que tem dois itens nessa linha que não são veganos, que tem produtos de origem animal, não sei porque eles colocam na mesma linha, mas enfim. Porque Veg e Tal, se você ler de uma vez, dá a impressão que é vegetal, mas na verdade tem duas tortas lá que não são vegetais, que elas têm requeijão em uma e catupiry na outra, eu acho. As duas têm derivados de ovo e leite, mas tirando isso, então eu coloquei na imagem aí, dá uma olhada, essa torta é de espinafre com ricota, não é catupiry, e aí tem outra lá que tem requeijão. Então essas tortas não são veganas, mas todo o resto aí você vê que tem vegetais frescos, tem também, como eu já falei num vídeo aqui, dois tipos de frango vegetal, que é o frango em cubos e o frango desfiado, na verdade são três, e tem também o frango em tiras, eu acho que quando eu falei no vídeo eram dois tipos só. Aí tem o hambúrguer, que foi o primeiro item dessa lista, tem os nuggets também, que estava já no começo dessa linha deles aqui, e aí tem agora almôndegas também, que eu não sei se eu cheguei a falar aqui no vídeo, e os dois itens que estão sendo lançados agora e vão começar agora a ser distribuídos para os supermercados, são kibe e carne moída. E como sempre a Sadia faz nos lançamentos, não sei porque eles fazem isso, mas eles não divulgam de cara a lista de ingredientes, não está no site deles a lista. O que dá para ver pela embalagem que tem no site deles é que esse kibe é feito com proteína de ervilha, não sei se tem soja nele, mas a base ali é proteína de ervilha, claro também com trigo para kibe ali, que é o mesmo trigo que se usa para o kibe com carne. Nossa, trava a língua danada, hein? Mas assim, o kibe vegano basicamente é muito parecido com o kibe comum, porque a base do kibe, vegano ou não, é o trigo para kibe, né? Então assim, se coloca carne animal ou vegetal, não muda tanto. E o outro produto, eu já vou falar de preço também, que isso a gente já sabe, já é também sobre a tabela nutricional. O outro produto, que é a carne moída, eles estão chamando na embalagem de WEG carne moída, e isso eu gostaria aqui de chamar a atenção, que é muito importante, porque está acontecendo um movimento atualmente no governo brasileiro para regulamentar, como eles falam, produtos de origem vegetal que são similares ou que são alternativas a produtos de origem animal. Em resumo, eles não querem deixar chamar carne vegetal, eles não querem que chame de leite vegetal, então tem alguns projetos de lei e o governo está fazendo também um movimento aí. para regulamentar, como eles dizem, na verdade eles querem proibir esse tipo de coisa, então é importante que uma empresa do tamanho da Sadia, que é uma marca que pertence à BRF, é importante que essa empresa coloque sim lá carne moída, por mais que tenha o WEG na frente, então é WEG carne moída, é carne vegetal sim. Então essa carne moída aí da Sadia, a base dela é proteína de soja mesmo, mas aí com certeza tem saborizantes e tudo mais aí, que a gente não sabe ainda porque não tem no site deles. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que logo embaixo, por exemplo, na embalagem do Kibe, está ali WEG Kibe e embaixo está 100% vegetal. Na embalagem da carne moída a mesma coisa, está lá WEG carne moída e embaixo 100% vegetal. Então isso é bem importante também que a marca coloque. E o preço, você deve estar se perguntando, ó, o Kibe já está sendo vendido num site da Sadia para a cidade de São Paulo, pelo preço de R$15,79 a bandeja com 300 gramas, tá? E a carne moída vegetal, a bandeja também com 300 gramas, está R$18,99. O preço ainda é uma barreira, né? Mas contando que a carne animal está ficando tão cara, né? Felizmente de um lado, infelizmente de outro, se a gente olhar pelo lado social. Mas o fato é que a carne animal está muito cara. Então essa carne vegetal, mesmo sendo cara para os padrões que a gente tinha há um, dois anos, ela está começando a se equiparar realmente com a carne animal, porque a carne animal disparou, né? Mas a tendência é essa carne vegetal, tanto da Sadia, quanto da Seara, quanto tantas outras aí, da Verdale também. Essas carnes vegetais provavelmente vão baixar de preço aí conforme os anos forem passando, enquanto a carne animal, não sei, a tendência eu acho que é de subida mesmo. Bom, tabela nutricional agora. Vamos ver a do Kibe rapidinho aqui. Valor calórico para 80 gramas, ou seja, 3 unidades desse Kibe aí. 130 calorias, é baixa, é uma caloria bem legal assim para quem está fazendo a tal da contagem de calorias. As 3 unidades fornecem 8.8 gramas de proteína, não é muita. Mas para um Kibe, acho que é por aí mesmo, porque o Kibe tem mais ali, é trigo mesmo, né? Não é carne, mesmo o Kibe que tem carne animal. Tem 1.6 de gordura saturada, o que não é muito legal. Fibra alimentar tem pouquíssimo também, que é 2.6, mas não é o tipo de produto que a gente come procurando fibra, né? Sem proteína. E sódio tem 544 miligramas, tá? Então também não é ruim, mas também não é bom estar no meio ali. É o esperado já para esse tipo de produto. E agora a mesma porção de 80 gramas, só que do outro produto, da carne moída e da sadia vegetal, claro, que é o que a gente está falando aqui. 175 calorias para 80 gramas, também está bacana. 12 gramas de proteínas, aí tem bastante, né? Porque a proteína de soja, ela realmente, e essa carne vegetal, ela é basicamente a proteína de soja mesmo. Não tem o trigo ali, outras coisas, né? Pode até ter outros ingredientes ali, né? Eu não vi a lista de ingredientes, mas assim, a base mesmo é proteína texturizada de soja. O próprio nome está dizendo, proteína. Então tem 12 gramas de proteína em 80 gramas de produto. A gordura saturada deu um pulo, hein? 7.1 gramas de gordura saturada em 80 gramas desse produto aqui. Tem bastante gordura saturada. Sódio tem pouco, 379 miligramas. Pouco assim, né? Se a gente pensar nesse tipo de produto. Então assim, são produtos que eu acho que eles não estão pensando exatamente assim no que é mais saudável dentro do universo de produtos veganos. Mas sim, em comparação às carnes, por exemplo, a carne moída animal da Sadia, em comparação a essa carne moída vegetal da mesma marca, com certeza a vegetal é mais saudável. Agora, se a gente comparar com outras carnes moídas vegetais, aí também a gente vai ter uma diferença. Mas eu acho que assim, eles não estão pensando nisso, nesse tipo de produto. Eles querem realmente fazer algo saboroso e normalmente tem acertado. O hambúrguer vegetal da Sadia é bem saboroso. Os nuggets também são muito saborosos. Agora, os outros produtos aqui, eu não cheguei a experimentar porque não chegou na minha cidade. Então, almôndega, esses três tipos de frango vegetal deles aqui também não chegaram na minha cidade. Então, basicamente, o que eu experimentei aqui foi realmente só o hambúrguer e os nuggets, mas são muito bons. Então, acho que esses novos produtos aí devem seguir a mesma linha. Um dos principais critérios que eu uso aqui para escolher sobre o que eu vou falar no canal é a utilidade pública. Eu acho que os veganos querem saber quando lançam um produto de uma empresa desse porte, né? Que está realmente em todo canto do Brasil e que um produto desse aqui pode chegar em uma cidade pequena, sei lá, do interior do norte do Brasil. Então, por isso, estou falando desses produtos aqui e não é um vídeo patrocinado, tá? É bom que se diga. Bom fim de semana para você, curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal também e em breve eu volto, em breve não, segunda-feira só, provavelmente, eu volto com mais um vídeo aqui. Um grande abraço, tchau!